Boa noite, gente. E pra vocês que não vêm aqui em Ubatuba faz tempo, vou mostrar uma novidade que tem aqui, que na verdade tá surgindo ainda, né? Que é o Ubatuba Mall, né? É um shoppingzinho que tem aqui na rua Guarani, ó. O Guarani tá aqui atrás e ele é recém-construído esse aqui. Foi no último ano, praticamente, que foi construído esse aqui. E algumas lojas já estão abertas, ó. Tem loja de surf aqui, cacau show, lupo, track field. Aqui vai abrir, ó, Luisa Restaurante Sushi Bar, ó, ainda tá em construção. Vamos passear comigo aqui, vamos ver o novo shopping aqui de Ubatuba. É mais uma atração pra quem vem passear aqui à noite, né? Na rua Guarani. Agora dá pra estender aqui também. Ó, a loja dessa aí. Tem mais pra lá, ó. Ali, ele vai lá pra trás também. Ó, a lojinha do Projeto Tamar. Aí tem um pão de açúcar aqui, ó. Mercado Pão de Açúcar, né? E tem uma praça de alimentação também, que tem alguns restaurantes. Vamos chegar lá pra ver. Ó, essa parte toda aqui é pão de açúcar, ó. Aí tem aqui uma Montana, Grileto. Tudo lojas conhecidas, né? Olha aqui também, ó. Tem mais box aqui, que vai abrir mais lojas, ó. Ficou um charmezinho, né, gente? O que vocês acham? Ó, lá pra lá também. Tem uma pistache aqui, Rei do Mate, CVC, tudo em breve, ó. E aqui é a fase ainda do shopping, que ainda tá terminando. Vai ter mais lojas pra lá. Pra cá também, eu sei que vai ter restaurantes legais aqui. Então, ficou bem bacana, ó. Ficou bonito, né? Dizem que o Batuba não tem shopping. Agora vai ter o maiorzinho shopping daqui. Pra quando vocês verem passear, tem mais um atrativo, né? É isso, gente. Ficou um charmezinho, né? Olha que legal. Um abraço pra vocês. A gente aparece por aqui. Quando for almoçar em algum lugar desse aqui, a gente mostra também, tá bom? Um abraço pra vocês.